O Renato já tá contando com a derrota, né? E aí não vai expor, não vai gastar o Luizito Soares. Eu entendo ele, eu faria a mesma coisa. Tipo, vou pegar o time mais equilibrado do continente. O time que mais ganha no continente. O time, isso, o time tá no topo. Eu vou gastar meu jogador, meu principal jogador centroavante nesse jogo aí. É um jogo que eu vou pegar. O Renato Gaúcho, ele é sincerão, né? É um jogo que eu vou perder. Eu vou lá pra gastar meus caras. Vou nada, já vou lá contando com a derrota. Se acontece uma tragédia, eu consigo um empate, eu tô no lucro. Mas eu acredito que a cabeça do Renato Gaúcho, nesse momento, é nesse estilo aí, né? E o Palmeiras tem obrigação de vencer. Porque é o Palmeiras e, por jogar em casa, o Grêmio é um time que acabou de subir da Série B. É um time equilibrado. É, mas é um time que empatou com o Bahia, né? Bahia 3x3. Acho que foi o Bahia. Foi Bahia 3x3. Em casa. O que você vai esperar, né? Empatou com o Bahia. Então, o cara já vai... Pô, empatei com o Bahia. Vou pegar o Palmeiras agora. Eu não vou gastar os caras. Os caras não conseguiam vencer o Bahia, vai conseguir vencer o Palmeiras, né? Não tem condição. Então, o Renato Gaúcho tá certíssimo. Ele deve tá visando aí avançar na Copa do Brasil, né? Chegar bem aí até o final do Brasileirão. É óbvio que o Grêmio não tem metas, né? Metas, assim, grandes pra esse ano. Acabou de subir da Série B. E os caras querem ficar na Série A, né? Essa é a meta do Grêmio. Então, ele vai descansar pra o próximo jogo. Ele ter o cara. E o Palmeiras, cara, não tem muito o que falar, né? Tava olhando aqui um vídeo aqui do Pilhado falando que... Que o Palmeiras tá dando uma surra no Flamengo, né? Mesmo tendo menos dinheiro. Só que o Palmeiras tem uma gestão, né, cara? O Abel controla até o sono, velho. O Abel controla o sono dos jogadores, né? Se vocês não assistiram o vídeo, recomendo. Vai aí na minha comunidade. Olha lá um vídeo que eu postei. É um vídeo do outro canal, né? Só ir aí na comunidade. Vocês vão ver o Pilhado lá falando sobre o Abel. Sobre o trabalho do Abel e sobre a admiração que ele tem. E a surra que o Palmeiras vem dando no Flamengo há algum tempo, né? Não é a surra. Ele não fala de surra de jogo de Palmeiras e Flamengo. Mas a surra é também, né? O Palmeiras, nos últimos jogos, tem dado um salve no Flamengo aí. Mas ele fala em gestão, em tudo, né? Ele engloba tudo o que está acontecendo. O Flamengo já demitiu uns 7, 8 treinadores. O Palmeiras está com o Abel ganhando tudo consistente. É o time mais temido. Aí do continente não quer dizer que vai ganhar tudo, né? Muito difícil, muito difícil. Ganhar tudo. O Manchester City hoje empatou com o Real Madrid. Você vê o melhor time do mundo empatou com o Real Madrid. Será que eles vão conseguir vencer o próximo jogo? Por mais que é na casa do Manchester City, é difícil, né? É difícil se passar também é campeão. Quem passar do confronto de Real Madrid e Manchester City vai ser o campeão da Champions League. Porque do outro lado tem dois times limitadíssimos, né? Limitadíssimo é a Inter e o Milan. Dois times fracos aí que vai pegar na final da Champions League. O Manchester City provavelmente vai ganhar a Liga. Não ganhou a Copa, né? Se ganhar, vai ganhar dois. Não é fácil ganhar três títulos, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!